Beleza, então vamos aqui, lindo! Vamos limpar a viseira sem riscar para você não perder. Inclusive a película de alguns capucetes que vem já para não embaçar. Eu trouxe uma viseira aqui que é a do Eric e eu vou te ensinar a limpar na situação mais difícil quando você chegou no Serra Azul, quando você chegou no frango assado e você não tem como limpar aquele mosquito bem no meio da sua tela. Usa um banheiro. Um ledzinho. Não cai em cima de mim. Filhos, pia. Pia. Existe um produto que é maravilhoso. É o seguinte, é o seu dedo. Você vem aqui, passa assim, suave, bonito, tá vendo? Limpa aqui. Essa sapate eu vou ter que cortar. Pega aqui, sabonete. Movimentos circulares, doce, macio. Vem do outro lado. Tá vendo? Beleza? Tá? Limpou tudo, tirou tudo. A mão é o melhor produto que você tem para não riscar a sua viseira. Tá bom? Beleza. Joga a sua água. Bom, aí você acabou, você tira o excesso. Não use a toalha, não use a flanela. Por mais que o plano seja flanelado e tal. Porque vai isso, cara. Se você tivesse uma toalha e quisesse usar, vou pegar essa camisa aqui como exemplo para tirar o excesso. Ó. É assim, ó. Ó. É assim que você enxuga uma viseira. Tá vendo? Ó. Não sei de quem que é essa camisa, tá? Foda-se. Beleza? Você tira o excesso assim. Tá vendo? Ó. Não fez passando muito. Muito bem. Pega um... O que você usa para se limpar? Você usa para limpar e secar a viseira. Você vem aqui, ó. Ó. O papel higiênico não risca. Tá? Pode dar uma olhadinha no último lá. Esse barulho de ratinho, normal. Deixa eu colocar a música do Samba Lerê no fundo. Samba Lerê, tá contente? Samba Lerê. Caralho, velho que ganhou uma viseira nova, velho. Bom, gente. O que você faz? Samba Lerê. Olha. Samba Lerê. Samba Lerê. Sentiu drama ou não? Ó. Você não risca a sua viseira. Você não agride o cristal. você não danifica a camada inclusive pra pindola quando você tirar é o mesmo processo, sempre com delicadeza com o dedo, tira tudo tem um mosquito morto aqui, vem aqui faz assim nele e tal com água abundância ou põe uma bacia né e já é sabonete líquido, sabonete normal pega, faz espuma na mão, vem aqui trabalha, trabalha, papel higiênico pega uma toalha pra tirar excesso assim como eu te mostrei papel higiênico, acabou viseira limpa, pronto pro rolê e já era, você faz em qualquer banheiro público, em qualquer lugar desde que seja um lenço com pelo menos duas folhas se o seu banheiro for aquele papel toalha uma folha só, aí você vai nesse tipo limpando bunda de nenê pra não deixar assar tá bom filhos, é isso, um beijo e só